O que marcou também essa primeira fase da Copa Rio Sul foi o futsal feminino. O torneio início foi com elas e muitos jogos tiveram preliminares com meninas em quadra. A gente foi até Barra Mansa conhecer um dos vários projetos da região que incentivam a participação das mulheres no esporte. Elas estão dando o primeiro passo rumo à realização de um sonho. São as meninas do Las Chicas. A ideia nasceu há nove anos no distrito de Rialto, aqui em Barra Mansa. Socializar, se exercitar e ocupar o tempo ocioso dessas meninas são alguns dos objetivos do projeto. O projeto em si tem colhido os bons frutos. A gente procura sempre estar passando coisas boas para elas, trazer palestras que elas possam estar de violência contra a mulher, de drogas, né? Para elas poderem entender como que é o mundo. E a gente procura passar um pouco da nossa experiência, a importância do esporte na vida delas, que para praticar o esporte você tem que estar saudável, né? Os pais acompanham de perto. Estão sempre nos treinos dando aquela força para as filhas. Desde pequena a gente sempre incentivou. No futebol foi mais o pai. Ela me pergunta, mãe, desde quando eu comecei a jogar bola? Eu falei, desde a barriga, porque você já chutava desde a barriga. E para quem gosta de esporte, tamanho não é documento. A Alícia tem só nove anos, mas já joga e sonha como gente grande. Gosto muito de jogar futebol e também contando por causa da bola, porque eu gosto muito de mexer com uma bola, brincar. Eu quero ser jogadora de futebol no futuro, mas onde eu queria jogar mesmo era no PSG, para poder ter mais futuro e poder crescer. Ela já acompanha futebol comigo, mas nunca teve esse contato já de ficar jogando. Ela gosta muito de jogar na rua, de ficar brincando dentro de casa. E ela já havia me pedido algumas vezes, sabe, para colocar ela num lugar que ela pudesse treinar e tal. E viemos hoje fazer uma experiência, ela já está amando já e vamos ficar aí. E o projeto já vem exportando craques. Três meninas que passaram por aqui e disputaram também o torneio início da Copa Rio Sul de Futsal, foram selecionadas para jogar no Sub-20 do Pinda, atual campeão paulista da categoria. É muito talento e, claro, muito orgulho. Isso para a gente é muito grandioso, é muito gratificante, porque eu costumo falar sempre com os pais. A gente vai oportunizá-las. Se elas vão ser ou não jogadoras, é consequência. Mas, além disso, a gente está formando cidadãs, que é o mais importante.